Bem-vindos de novo então, estamos aqui de volta aos vídeos PHP Intermédio e Avançado. Vimos aqui então a criação destas três funções, uma adiciona clientes, outra adiciona encomendas, outra cria a base de dados, para eu não perder o texto. Vimos aqui então, para adicionar as encomendas, nós passamos um array com os diferentes dados. Vimos também que, ao adicionar a encomenda, nós não precisamos de passar o ID encomenda, porque ele automaticamente, ora vamos aqui à estrutura, cá está o ID encomenda, ele vai ter que ir buscar e acrescentá-lo e portanto está aqui buscar o ID encomenda disponível. Ora, findo aqui este processo todo, nós podemos criar aqui mais algumas funções e neste caso uma das funções interessantes é saber, por exemplo, as encomendas de um determinado cliente. Function, buscar, encomendas, cliente. Ora, o que é que nós vamos ter que passar aqui como parâmetro? Simplesmente qual é o ID cliente. Vamos fazê-lo agora desta forma, isto é, eu vou passar o ID cliente como argumento e automaticamente esta função vai apresentar-me no meu site qual é o nome do meu cliente e a seguir a lista de todas as suas encomendas, ok? Então eu vou aqui colocar um comentário, porque eu vou depois querer usar esta função para adicionar mais encomendas e vamos aqui então fazer o seguinte, vou aqui colocar o comentário e dizer vai, ou melhor, apresenta todas as encomendas de um determinado cliente. Ora, a primeira coisa que nós vamos fazer então é colocar aqui global, ops, global, utilizador, password, nova BD e host, ok? Em seguida vamos estabelecer a ligação, ligação é igual a newpdo, mysql, que é a drive, ok? Poderíamos estar a usar outro tipo de bases de dados e nesse caso alteraríamos aqui este nome. Depois dbname igual a nova BD e depois o host igual a host, ok? Depois utilizador e password. Agora, como é normal, vamos aqui colocar tudo isto dentro de uma estrutura try, ok? Get, pdo exception, erro. Eu poderia estar a copiar isto tudo, mas eu às vezes gosto de estar a escrever, que é uma coisa estranha. Ora, cá está, erro, get message, ok? O facto de nós copiarmos e colarmos pedaços do código pode ser interessante, no sentido em que se forem pedaços de código que já foram devidamente testados, nós corremos menores erros, ou menor possibilidade de errar na introdução dos caracteres, ok? E cá está. Ora, vamos mais uma vez ver aqui uma situação, que é aqui no adicionar encomendas. Eu, mais uma vez, esqueci-me de fazer uma coisa, que é ligação igual a null, ok? E vou colocar aqui fecha ligação. Uma das técnicas muito aconselhadas é simplesmente fazer o seguinte, eu aqui já estou a trocar os fios à meada, ok? É, assim que nós abrimos uma ligação, temos aqui a ligação aberta, nós colocamos logo aqui fechar a ligação, para depois não nos esquecermos, como tem sido habitual da minha parte. Neste caso, ligação é igual a null. Aqui abre a ligação. E o que nós vamos aqui fazer é simplesmente procurar, primeiro, qual é o nome do cliente. Então, o nome cliente é igual a nada, neste momento, ok? Então, vamos procurar o nome do cliente. E para isso vamos, então, usar o seguinte, vamos fazer assim, ora. Resultado é igual a ligação prepare, o prepare vai ser select asterisco from clientes where id cliente igual a, e agora vou pôr aqui um ponto de interrogação, ok? Que é para depois o substituir por um parâmetro, que eu vou poder fazer da seguinte forma, resultado, ops, resultado 20 parâmetro, e vou defini-lo aqui com o valor 1, uma vez que estou a utilizar aqui o ponto de interrogação, já não vou definir aqui o nome do parâmetro, mas sim o seu valor, neste caso o ordinal, que é o primeiro, e depois vírgula id cliente, e eu sei que é um parâmetro do tipo pdo param int, ok? E depois temos aqui, então, o resultado execute, e podemos depois fazer simplesmente o seguinte, final é igual a resultado fetch, ok? E depois vamos passar aqui a constante pdo fetch asoc, e temos aqui, então, o final procura o nome do cliente, vamos ver se o nome do cliente aparece, echo, vamos aqui colocar nome do cliente com id cliente, igual a, ok, vamos colocar aqui isto, muito bonito, id cliente, é igual a, e neste caso, final, nome cliente, eu acho que nem sequer tem nome cliente, tem apenas nome, vamos aqui verificar nos clientes, cá está, nome, ok? Então, temos aqui, ok, vamos voltar aqui assim, portanto, ele vai buscar o nome, e apresenta-o. Vamos ver se isto funciona, portanto, vamos ter que chamar a função buscar encomendas, encomendas cliente, ok? E agora vamos passar aqui o id cliente, neste caso 23. Vamos aqui refrescar, e ele vai dizer o quê? Vai dizer que há aqui uma série de erros, ora, pdo param int, eu defini isto mal, vamos começar a corrigir isto como deve ser, dois pontos aqui, vamos refrescar, e cá está. Nome do cliente com id cliente, igual a 23, é Carlos, ok? Cá está, 23 é Carlos, muito bem, fantástico. Mas, no entanto, se eu adicionar aqui um valor que não existe, neste caso, 10, ok? Vamos dizer que eu dupliquei isto sem necessidade, 10. Vamos refrescar, e cá está. O nome do cliente com id cliente, igual a 10, é igual a nulo, ok? Não apareceu o resultado, significa que é nulo. Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte, vamos aqui eliminar tudo isto. If, eu posso fazê-lo da seguinte forma, if final igual a nulo, significa que não houve resultados, ok? Portanto, não foi encontrado o cliente. Também o posso fazer da seguinte forma, if ligação rowCount igual a 0, isto é, se também não voltaram, ou não houve linhas afetadas por esta pesquisa que eu aqui fiz, então significa que também não há cliente, ok? Então vamos aqui experimentar as duas situações. Eu vou colocar aqui echo, vamos fazer aqui o barra p, ok? E vamos colocar aqui assim, não existe cliente, else, vamos colocar aqui tudo isto, só para dizer que existe cliente, ok? Então reparem o seguinte, portanto nós temos aqui uma chamada para o 10, vamos refrescar, fatal error, ok? PDR, ok, rowCount, ok, aqui será resultado, ok, vamos ver, cá está, não existe cliente, ok? Porque eu dei o 10, se eu colocar 23 ou 24, ele vai dizer que existe o cliente, ok? 23 ou 24, cá está, existe cliente, se eu colocar 25 não existe, toda a gente já percebeu esta mecânica, certo? Então eu vou aqui colocar, de outra forma, isto não é, eu coloquei resultado rowCount, mas eu vou colocar if final igual a null, ok? Então vamos ver o que é que acontece, ok, não existe cliente, vamos aqui alterar para 23, e vamos ver aqui que existe cliente, ok? Então eu tenho aqui a minha forma de saber se o cliente introduzido existe ou não existe. É evidente que eu não vou querer usar esta formulação aqui para apresentar-se se o cliente existe ou não, e eu vou simplesmente dizer o seguinte, ou melhor, eu posso deixar ficar, mas com a função de depois colocar aqui o exit, não existe cliente, ele sai fora. Caso exista, eu nem sequer vou colocar aqui o else, porque não é necessário, portanto, aqui o que aconteceu foi que foi encontrado o cliente com o id cliente especificado, então neste caso nós vamos apresentar o nome do cliente, nome do cliente, e agora vamos aqui apresentar o cliente, neste caso é final nome, vamos aqui concatenar isto, tudo muito bem, vamos refrescar, ok, nome do cliente, Carlos, podemos inclusive é colocar aqui strong, reparem que eu não estou aqui a utilizar cascading style sheet, nem nada deste género, apenas a parte funcional, mas é apenas para colocar o nome Carlos aqui um pouco mais destacado, ok, vamos agora apresentar os resultados da lista de encomendas que existe, e vamos fazê-lo no próximo vídeo.